Oi gente, belezinha? Eu espero que sim, tudo bom? Vamos lá, né? Quais são os temas de agora? Qual é o tema de agora? Já mandou posto, fazendo umas postagens aí, tô um pouco atrasada pra contar isso, mas onde ele fala de máscaras, né? De pessoas que saem de casa e colocam máscaras, né? Então, assim, eu nem sei bem o total da frase que ele falou, tá? Eu vi no dia, mas não gravei, tá? E as meninas vieram perguntar pra mim sobre isso. Pra quem que foi? Foi pra Demetrius Demi? Essa é a pergunta. O post, né? A frase que ele postou sobre máscaras, as pessoas usarem máscaras pra sair, foi uma indireta, foi uma mensagem, foi uma cutucada para Demetrius Demi, sim ou não, tá? Vamos ver o que que o Tarouza responde, né? Pra quem que foi aquela frase, cutucou, pra quem? Vamos lá. Jainyama, Jainyamazinho, ó. Jainyama, vamos ver. Caraca, velho. Que lute, hein? Então, gente, é... Sete de copos de um corte, né? Aqui me fala de... Não necessariamente isso foi pra Demetrius, não. Não vejo, não, tá, gente? Eu vejo que foi um desabafo dele. Que ele não... Dele não... Dele se sentir... É... Amarrado ali, ó. Oito de espadas. Tolido, né? De ser quem ele é. De poder falar e ser como ele é. De ele ter que seguir um padrão. De ele não ser livre pra ser quem ele é, né? Por conta do imaginário das outras pessoas. Por conta do que vão pensar. Sete de copos, né? Em que vão pensar, né? Então, é... Ele tá, tipo assim, questionando, criticando essa coisa das pessoas. Não entender ele. Por que que, às vezes, ele se coloca tão, né? É uma pessoa tão, assim... Tem uma sinceridade, às vezes, até um pouco agressiva, né? Extremista, né? Digamos assim, se a gente pode dizer sobre isso, né? Então, é como se ele... Ele se sentisse tolido, né? Ele fosse obrigado a ser, e muitas das vezes, o que ele não é. Então, ele tá, tipo assim, conversando com uma insatisfação dele em relação a essa observação dele do mundo e das pessoas e da sociedade, né? Da dificuldade das pessoas aceitarem o outro como é, né? E da facilidade que tem de se pichar, de se julgar, de cancelar, né? Então, é... Essa questão da máscara é uma... É como se estivesse parafraseando ou pensando em cima dessa questão, tá? Da dificuldade dele ser ele mesmo, dele ter que ser auto-sabotar, dele ter que ser limitado, dele ter que ser algo que ele nem é, pra poder sobreviver publicamente, tá? Então, isso incomoda ele. Então, essa frase não foi para Demetrius, não, tá, gente? Foi um desabafo, né? Uma forma mais inteligente de reclamar desse sistema que a sociedade impõe a gente, tá? Vamos ver mais o que a sociedade pode nos trazer a esse respeito, né? Vamos lá. E aí E aí E o que motiva ele também a falar? A mandar essa... Expor essa insatisfação dele com essa cobrança social, né? De que você tem que ser x, y pra agradar, que você não pode falar, que você não pode ser você mesma. De que por você ser um ator famoso, você tem que ser cobrado e vigiado no seu pessoal e acaba, na sua vida pessoal, e acaba fazendo com que você vista máscaras, que você seja o que você nem é, porque as pessoas se interessam aqui, o que eu entendo é isso, se interessam demais pelas questões pessoais da vida dele e isso incomoda ele, ideia de paus, valetina de paus, é... estressa ele, né? Então, o que fez até prejudicar ele com uma pessoa, tá? A que fala de Demetrius Demi, sim, tá? Então, assim, gente... É uma coisa que perturba ele, tá? É uma coisa que incomoda ele, esse fato da mídia, né? Tudo querer saber a respeito dele e ele ter que não poder ser quem ele é, porque ele tá sempre vigiado, tá sempre sendo cobrado, tá sempre sendo, né, sendo stalkeado e isso traz problemas pra ele, tanto na vida sentimental, na vida profissional e ele tá muito incomodado com essa dificuldade, tem que lidar com isso, tem dificuldade de lidar com isso, por quê? Gente, eu entendo muito bem o Jean, ele é um escorpiano, tá? Os escorpianos, a gente tem dificuldade de se adaptar a essa questão da sociedade, de que você tem que representar um papel pra você ser aceito, né? A gente tem dificuldade, a gente não sabe mentir, né, assim, não sabe fingir ser o que a gente não é, né? Tá na nossa cara a história, né? Então, o escorpiano tem essa dificuldade desse equilíbrio, é um aprendizado que com a maturidade a gente vai tentando entender que vivemos em sociedade, né? Não é que a gente vai ser falso, mas a gente tem que saber lidar com essa verdade nu e crua porque ela não tá, as pessoas não estão prontas pra aceitar, né? Então, é isso. Então, essa questão, essa nuance, né, da vida dele que incomoda ele, né, ter que ser algo que ele não é, muitas das vezes as pessoas também vêem isso nas pessoas, né? Que publicamente tem que demonstrar ser uma coisa que não é, tem que esconder algumas coisas suas, porque você não pode ser quem você é, senão você tem que entrar dentro de um padrão, você tem que preencher um formulário, você tem que ser dentro daquilo que as pessoas esperam que você seja, tá? Então, tá aí, foi só um desabafo dele, uma forma dele demonstrar a sua insatisfação nesse imaginário todo que eu falei, tá bom? Grande beijo pra vocês, tchau, tchau.